Fala aí meus queridos, Ratão Borrachudo vindo aqui com um quadro novo no canal, sim, quadro novo, mas baseado em fatos antigos. Alguém lembra do One Two Down? Alguém lembra do ratão A Procura do Totem? Invertigate! É a palavra-chave nesse quadro novo do ratão. Ratão Invertigate. Minha Caliban! Fala aí meus queridos, o quadro é simples, a gente vai pegar um assunto da internet e vai aprofundar nele. Investigate, recentemente um inscrito no Twitter me marcou num carro chamado Thunder e falou, Ratão, você tem que ter um Thunder, você tem que ter um carro Thunder. Eu fiquei curioso sobre o carro Thunder, porque eu conheço Lamborghini, eu conheço Ferrari, eu conheço Volkswagen, Audi, Porsche, Eu conheço tudo quanto é tipo de carro e eu nunca tinha ouvido falar no carro Thunder. Então hoje junto com você, inscrito aqui no canal, por favor, deixe seu like que você vai junto comigo nessa onda do Invertigate. Vambora! Então eu estou aqui numa janela, você está navegando sem deixar rastros, ou seja, uma janela anônima. E eu vou entrar no nosso querido Google. O nosso querido Google, eu vou procurar mais sobre o carro Thunder. Então eu vou digitar carro Thunder Brasil, porque ele é uma... E logo de cara a gente consegue entrar num site www.carrotunder.com.br Os carros de um futuro não muito distante. E lá no carro Thunder, um site singelo, humilde, porque nós brasileiros somos humildes. Lá fala o seguinte, Thunder, o carro do ano, o esportivo do momento. Tem lá o logo Thunder, um carro pegando fogo. Bonito. Vamos ler mais sobre o carro Thunder. O carro Thunder, ele é muito parecido com a Lamborghini. Acredito que é galhado, sabe? Lamborghini galhado, aquela do clipe do Akon. Então, esse negócio. E ele promete a seguinte configuração. Modelo Thunder, né? Já que é da Thunder Motors. Deixa eu ver aqui mais o logo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui no logo. Aqui, tá escrito Yeshua. A gente vai procurar o que é Yeshua. Vamos procurar o que é Yeshua. Yeshua, que eu não sei o que é. O significado de Yeshua é... Ih, rapaz. Tem dizos no meio, hein? Yeshua, nome original de Jesus. Ou seja, temos a igreja envolvida nisso, nesse invertigate. Aqui, nós temos Leonardo. Ah, deixa eu ver. Não dá pra perceber direito no logo do carro Thunder. Mas sabemos que Yeshua é Jesus em alguma etimologia. Alguma língua. Eu não sei explicar porque eu não sou aprofundado no assunto. Ô, chegou aqui o Rames. Mas voltando aqui o carro Thunder. Nós temos a configuração. Ele é um sedã. Opcional conversível. Ou seja, nós temos opcional. Que nem o R8, o R8 Spyder. Nós temos também o Thunder. E tipo um Thunder Spyder. O conversível. Motor 1.6, 2.0 ou V8. Ou seja, nós temos da categoria. Mais chulezinha. Economic rim. Tipo, sabe? Aquele gol bolinha 1.6. Até o V8 boladão. Cambo manual. Opcional automático. Freios a disco. Opcional ABS. Complicado, hein? Complicado. Opcional ABS. Passageiro 2. Opcional 4. Ou seja, ele bota mais dois bancos lá atrás. Se você quiser. Duas portas. Opcional abertura vertical. Que nem a SLS AMG. Que tem abertura vertical. Gostei. Vidros manual. Opcional ele... Pô, tá de sacanagem. O carro esportivo. Vidro manual. Tem alguma coisa errada aí. Direção hidráulica. Pra mim é opcional madeira, né? Não sei o que tá prometendo aí. Eu não entendo o fato disso. Opcional ar-condicionado. Opcional banco de fogo. Porra, tudo é opcional. Pneus. 235, 35, 35, 40, 20. Peso 1.400 quilos. Comprimento. Aí já é um bagulho mais técnico. Um tanque de 60 litros. Garantia de 3 meses do carro. Já tô começando a dar pra trás. Tava pensando em comprar o carro Thunder. Caralho, faz 8 no Urbano, filho. Tem coisa fedendo aí no carro Thunder, hein? Peidei. Mas vambora. Thunder da cor amarela. Pegando fogo. Não sei se vai acontecer isso. Nós temos o Thunder cor vermelha. Pegando fogo também. Ou seja, você pode ver que eles são iguais quando pega fogo. Tudo é cinzas depois do fogo. E o Thunder conversível. Pegando fogo também. Nós temos aqui. Pá, vamos clicar aqui pra ver o que é. A Bauras. Aqui nós já temos a foto do carro Thunder original. Ali tá na placa Thunder. Pneuzão A20. Roda cromada. Esse daqui é um modelo conversível. Com certeza é o V8. Boladão com dois equipamentos. Com certeza é o V8. E aqui fala. Aí desde o 3 foi iniciado o desenvolvimento do protótipo Thunder. Após dois anos de pesquisa e muito trabalho. No final de 2014. Esta obra de arte sobre rodas é concebida. Para a alegria dos amantes de carro esportivo. O Thunder é um carro de desenvolvimento que poderá ser feito sob medida pra você. Ou seja, com o opcional da porra tudo. Se tu quiser um Thunder Canela. Tu pode ter um Thunder Canela. Onde é que eu parei de ler? Ficou esqueci, né? Tô meio doente. Ele poderá ser sedã, conversível. Se montado com motor 1.6, 2.0, V8. Ser câmbio manual, automático, freios, disco, ABS, 2 ou 4 passageiros. Opção abertura, portas de vertical, vidro manual, elétrico, blá blá blá. Isso aí tudo. E tem o WhatsApp do indivíduo aí. Que a nossa produção está trocando por outros números. Pois não queremos fazer nenhum tipo de divulgação pessoal. Mas a Thunder Motors aí. Tem o WhatsApp. Entre lá no site e veja. Entendeu? Não. O Thunder será montado com peças nacionais. Facilitando a sua manutenção, custo-benefício. Seu interior é extremamente bem acabado. O carro poderá ter opcionais que variam desde a direção hidráulipo. Você já falou aí. Tranquilo. Venha fazer parte da equipe. Seja um representante da marca Thunder em sua região. Consulte. Tá aí o telefone que não vamos divulgar. Ou seja, tem todo um marketing em cima do carro Thunder. Porque é o carro de fabricação brasileira que pode estar dando certo, meu querido. Eu estou aqui falando sobre ele. Mas vamos saber mais sobre o Thunder, meu amigo. Instagram do Thunder. Tem aí da Thunder Show. Departamento comercial. Todos os dados. Temos aqui fotos. Ou seja, praia de Pernambuco. Agora a gente já meio que se ligou. Da onde é o carro Thunder? Pernambuco. Que viagem é essa, meu amigo? Entendeu? Já que ele vai estar lá. Pé na areia. Carnaval. Luz vai brilhar no Carnaval. Ou seja, ele é o carro luz. Carro que vai brilhar. Você não pode perder o lançamento do carro esportivo do momento Thunder. Que será no dia 10 do 2. Ah, queria ter ido, nego. Poxa, lá no Guarajá, na rua Zácaraz. Pé de areia. Na frente do mar, às 8 horas, às 21. Luz vai brilhar no Carnaval. Ou seja, o lançamento. Melhor época de lançamento de algum tipo de produto é no Carnaval. O que é ironia? Onde todas as pessoas do Brasil estão realmente atentados a lançamentos e não no Carnaval. Então nós vimos aí o lançamento do carro esportivo. Foi no Carnaval, entendeu? Uma manobra arriscada, a meu ver. Pelo departamento de marketing. Muito arriscada, mas não estou aqui para criticar e sim para investigar. Nós temos aqui fotos carro Thunder sendo rebocado, mas acredito que não por problemas técnicos ou automotivos e sim para economizar a colometragem indo de um ponto A ao ponto B. Ou seja, se deslocando é mais barato ir de reboque do que ir de andando. Mas vamos ver aqui, é muita foto nele no reboque, né? Muita foto nele no reboque, tem um detalhe cromado muito lindo aqui. Coisa bonitinha. Nossa, nós temos aqui detalhes do carro Thunder. Olha aí, logo, marca bonito, gramadinho. O negócio feito parece que na impressora, tá vendo? O negócio bonito. O protótipo é bonito, meu querido. Entendeu? Eu acho até mais bonito do que a Lamborghini original. Porque ela é conversível, entendeu? É mentira. Aqui mandaram um PB, um Black. Aqui numa loja de roda para exibir a rodona dela, para você ver o tamanho da roda. Arobit, arobit é um negócio perigoso. Temos aqui, parece que esse daqui é o envolvido. Aguardem, vem aí o Thunder. O carro esportivo do momento. Não percam o programa de TV com Marcela França. Marcela França foi quem apresentou o carro Thunder. Vamos ver quem é Marcela França. Marcela França! Marcela França, alegria, atendimento. Será que é isso daqui, né? A gente está no Investigate. Marcela França. Ela? Você errou. Não, não é ela, gente. Vamos ouvir aqui. Opa, tem um vídeo. Tem um vídeo. Vamos ver o vídeo. Olá, galera. Tudo bem? Olha, grave bem esse nome. Thunder, um grande sucesso do mundo automobilístico. E o Gustavo Reis vai contar tudo isso para a gente. Não é isso, Gustavo? Com certeza. Vai contar. Então você não pode perder. Nos acompanhe nas redes sociais. www.carrotandor.com.br Já fui lá, né? Já fui lá. Instagram, arroba, carro Thunder. Já estou nele. Facebook, barra, carro Thunder. Já vou lá. E também Marcela França. Você vai conferir tudo de perto. Marcela França. O automobilístico que está fazendo um grande sucesso e que nasceu aqui, na Baixada Santista, do Brasil para o mundo. Na Baixada Santista. Então já estamos em São Paulo, Baixada Santista. Olá, galera. Tudo bem? Tá bom. Já falou comigo, Marcelinha. Tem coisa aí, velho. Tá cheirando bagulho. O link que você acessou não pode estar quebrado. A página não pode ter sido removida. Volte para o Instagram. Tem coisa fedendo aí, velho. Tem coisa aí meticulosa demais. Sobre o carro Thunder. Vamos ver aqui. É difícil achar quem é Marcela França. É bem com a... É Marcela França de bem com a vida. Não é essa Marcela França de bem com a vida. Vamos ver aqui. Jack Motors. Não. Esse não é o carro Thunder. Programa de bem com a vida. Não é o carro Thunder. Nós não estamos, produção, não estamos conseguindo achar a entrevista. Vamos ver imagens. De repente tem alguma foto dela no carro Thunder. Não estamos conseguindo achar imagens da Marcela França no carro Thunder. Nem algum. Não, não está rolando. Não conseguimos. Vergonha. Bicicletinha infantil rosa do submarino não rola. Mas acredito eu que essa é a Marcela França. De bem com a vida com Marcela França. E eu acho... Seja bem-vindo a mais um de bem com a vida. Não está rolando. Cadê o carro Thunder, filho? Programa de bem com a vida. Ah, mas calma, calma. Oferecimento Nita Alimentos. Carro. E Hospital Beneficência Portuguesa. Complicado, hein? Mas aqui nós temos a manufatura do carro Thunder toda feita à mão. Assim não devemos criticar porque marcas super potentes no mundo inteiro são fabricadas à mão. Carros como Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Pagani, Konisag são carros que tem ali à mão, entendeu? Encostando. Então não podemos criticar isso do carro Thunder. A oficina é completamente especializada, nego de chitela. Aqui de boa. Olha só. Borro boleta. Não é igual. Pra mim, não. Pra mim ela é igual. A porta da SLS AMG. Não é. Ela é uma porta assim. Que nem a do DeLorean, não. Que nem a do carro do Batman. Essa porta aí, entendeu? Todo rebocado aqui, ó. No Platinum. Ó, engenharia do Carro Thunder, ó. Fudido, rapaz. Vamos para o Facebook. Abrindo a página do Facebook do Carro Thunder, nós temos aqui, ó. O Gustavo, acredito eu, né? Né, de quinta-feira. Olha a palavra do pastor Gustavo. Eu sabia que o Carro Thunder tinha alguma coisa a ver com a igreja. Não me diga. Descobrimos aqui agora, o investigueiro do Ratão, que o Gustavo, dono do... Ou que tá por frente, o CEO do Carro Thunder, ele é pastor. Bacana, bacana, entendeu? Então, a gente já confia no rolê. Opa, o efeito! Esse aqui eu acho que é o efeito que teve na praia do Carro Thunder, viado. Bacana, bacana. Que isso, né? Pelo amor de Deus, o... Nós presenciamos aqui agora a euforia do lançamento do Carro Thunder, né? Repetindo aqui a euforia de novo. Boa, boa! Nós aqui temos entusiasmo, mas estamos procurando o Carro Thunder e não conseguimos... Opa, o Carro Thunder tá aqui. Temos aqui... O lançamento do Carro Thunder. O Carro Thunder significa trovão, né? Onde Deus é comparado com a voz de trovão. E esse carro foi inspirado aí em Deus, tá? Também da mesma forma... Boa! Nós estamos lançando esse carro aqui com a estratégia... Lançar o carro aí, filho! ...de estarmos reunindo as pessoas para ver... Tijolinho segurando aqui a porta, padrão. Tem que ter. ...da todo mundo, tá bom? Então eu quero agradecer a todos. Cadê a criança? Cadê a criança? Que grita? Cadê a prata? Todo mundo pro lançamento do Carro Thunder. A música oficial do Carro Thunder. Boa! Gostei. Viver o óleo? Tá aí o lançamento do Carro Thunder. Deixa eu só botar um grite aqui de novo. Euforia, 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 euforia. Eita, chamou, chamou. Vamo fazer o seguinte. YouTube. Eu acho que YouTube vai falar mais sobre o Carro Thunder. Aguenta aí. Vamo lá, Carro... Thunder. Temos bastantes coisas aqui sobre o Carro Thunder. Temos coisa de GTA. Temos... Tanque de Guerra. Mas eu acho que é esse aqui. Let's talk. É Carro Thunder pra você. Ouê, ouê. Oh, que título é esse? Meu Deus. É tipo de lamborgueira em cima de Chevette feito no litoral Paris. Porra! Em cima do Chevette, viado. Não, não. Tem coisa errada aí. Se possível, eu quero comprar um. Não é em cima de Chevette. Tem chassi próprio, mecânica traseira. Apenas cometeram a bobagem de colocar um documento de Chevette. Já avisei que vai dar merda isso. Falando, rapaz. É Chevette ou não é, hein? É Chevette ou não é? Vou procurar mais sobre no YouTube. Mais um vídeo do Carro Thunder, hein? Oh! Boa! Vou tomar um freg! Vou tomar um freg! Vou tomar um freg! Carro Thunder pra você! Vou tomar um freg! Diretamente! Da zoeira do país! Oh, todas as cores! Negra deu, pega no fogo! E o caralho! Carro Thunder! Vou tomar um freg! Vou tomar um freg! É, tá aí. Vamos, calma aí. Vamos, vamos se atentar aos comentários. Vamos, vamos, entendeu? Vamos se atentar aos comentários. Comentários é muito importante. Quanto custa esse monstrego? Deve ter peça até de fusca aí. É zoado. Aí, 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 aí zoou o Carro Thunder. 250 km por hora? Só se foi queda livre! A 160 deve desintegrar. Alguém está desconfiando do Carro Thunder, né? Deus é poderoso! Transformou o Chevette 1983 em um Lamborghini Gallardo Cabriolet. Ela não é pra glorificar de pé! É a igreja! Amendoim! Eu acho que tem gente que não está começando a desconfiar do Carro Thunder aqui, né? Ganhou publicidade grátis. Aqui também é, a gente está falando muito sobre o carro. O voo querendo a cor rosa. Passa lá 36 vezes, joga um DVD ou filme, mas aí tem que ver com os opcionais, querida. Me explica mais o que vocês fazem. Um carro com motor 2.0 mico porra mesmo? Chega a 250. Esse carro do Pastor Fofo... Ih, não pode falar de seu nome. Não, sem agredir aqui. Vagabundo! É uma réplica da Ferrari no Brasil, Thunder. Mas, pergunta que não quer calar. E até onde a gente vai encerrar esse vídeo aqui? Muita gente está falando que o carro Thunder é um Chevette. Nós temos aqui a placa do carro Thunder. Então, tem um aplicativo de celular que você consegue identificar o carro. Eu me esqueci qual é esse aplicativo. Sinesp Cidadão. Esse aplicativo aqui. Tá ligado? No Sinesp Cidadão, você vem aqui em veículos. E você bota aqui, ó. CHX 0372. Sacou? Checar situação. É isso que eu fico triste, né? Com a placa que está ali, a situação está legal, bacana. Mas, está falando que é um Chevette 8384 Verde, lá de Santo André. A gente termina o Investigate do Ratown com a seguinte pergunta. É ou não é Chevette, né? Fica aí nos comentários para você. Se você gostou desse quadro novo aqui do Ratown, deixa aí nos comentários. A edição do nosso editor Renan, tá foda. Chegou junto no carro Thunder. E é isso aí, nego. Muito obrigado. Espero que não vire meme. Eu tô indo nessa. Tá podre essa porra. Não vai virar meme, não. Suf America Meme não vai ver isso, não. Não vai vir, não. Não vai ver o carro Thunder. Não! Ele não vai ver o carro Thunder, não, nego. Não vai, não. Não vai, não. Vou tomar um flag. Vou tomar um flag.